Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Nerd Hack, eu sou ele, então já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho Sobora, Enigma, quando menos se espera o cara ressurge das cinzas, das chamas, como Rengoku, Pilar das Chamas, Rengoku, Kimetsu no Yaiba, Enigma, galera, o anime do momento, eu tô trazendo react toda semana, todo domingo eu tô trazendo react de Kimetsu no Yaiba, segunda temporada, só bora conferir no canal inclusive, e Sobora, mano, meu palpite eu errei, feia, obviamente, porque eu falei, mano, foi do Zenithus, depois já do Tanjiro, mano, o próximo tem que ser Inazuki, e do nada o cara me mete um Pilar, carai, isso ficou muito errado, mas só bora, ele do nada faz um do Rengoku, só bora então, né, então bora lá, esquece o que eu falei, corta, corta edição, bora lá, Enigma, 562 mil inscritos, bora lá, pior das chamas, Rengoku, mano, vai doendo o coração, porque o Enigma já consegue fazer uma coisa, uma coisa com carga dramática, Ainda mais falando do Rengoku, caramba, mano, só bora, e roda a vinheta! Voltando, só bora, galera, 4 minutos e 56, caramba, mano, quase 5 minutos de som, nenhuma volta com tudo, mano, bora, 1, 2, 3 e... E o que acontece quando num instante a noite cai, e as pessoas no trem tendem a desaparecer, nesse momento... Mano, vai ser foda, vai ser épico, mano, não tem como... Mano, vai ser foda, vai ser épico, mano, não tem como... Papo! Mano... Mano, 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 só bora! Mano, mano, só bora! Mano... 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 Você atacou ao invés de mim Se o Rashi esse sempre foi meu sonho Nunca me tornaria um demonio O fato de o dia envelhecer e morrer Aquilo que nos dá o valor pra viver Onde sai pra gente nunca irá concordar Então é melhor começar a lutar Eu sei que o poder me chama Porque eu sou o Pilar das Jamas Eu sabia que eles estavam no filme Vamos! É a mesma frase que o Bazar acordou no rap dele Ele é furo! Diferença Muito ruim Muito ruim Muito ruim Muito ruim Porque mesmo no sonho Meu pai não consegue sentir orgulho Minha mãe me ensinou Que minha força deve ser usada com sabedoria Então se ouvirásse o demônio Agora não morte como ancararia Não me importe Não me importe Minha vida de luta se elevasse O que? O que? O que? Que nunca terá na sua infinita vida Nunca terá ela se apagar Eu não vou deixar você escapar Se aqui for meu final Eu também vou te levar Vamos começar pela última vez Eu tenho algo a dizer Pra você Então assim canso as vidas Vivam com sua cabeça E vida Mas Você Eu fui alguém que conseguiu Os proteger Não sinta a tristeza por não Mais me ver Mas pude morrer Se é do que eu queria ser Eu sei que o deve me chamar Porque eu sou o pilar Da chapa Eu nasci forte então Vou proteger os vagos Minha humanidade eu nunca vou deixar de lado Eu sei que o deve me chamar Porque eu sou o pilar Da chapa Eu nasci forte então Deus nos proteger Mesmo se eu morrer Acabou Acabou Mano Foi 5 minutos Caralho Caralho mano Foi 5 minutos de som Poxa Ah mano 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 Enigma Enigma Você não faz som ruim Não faz som mais ou menos Não faz som bom Você tem que fazer som Mano Você tem que sempre superar O anterior Mano Caralho Melhor Mano Antes era do Bazaar Desculpa aí mas Melhor som Do Rengoku Que eu já vi na minha vida Caralho mano Porra arrepiou até os Pelo Não vou nem falar Aonde que arrepiou mano Esse som Mano Mano Enigma sempre botando Pra quebrar mano Cara né Toca um dos meus favoritos da cena mano Tá poxa mano O cara quando chega Mano O do Zenitsu eu fritei Tá ligado mano Que bagulho Que rock mano Começo ali meio que Linkin Park Tá ligado Meio que me pegou de surpresa Depois Estourou no refrão Como um raio E depois mano Do Zenitsu Do Tanjiro mano Uma vibe muito calma Assim umas páginas Mas depois deu uma estourada lá Quando entrou aquele refrão Quando a música fez assim Na do Tanjiro e voltou Tá ligado Quando deu aquela enxugada Isso explodiu mano Que eu achei foda pra caramba também No refrão final do rap do Tanjiro E agora vem com essa porrada Esse som do Enigma Do Pior da Chama mano Isso é louco Cara o cara É um som melhor que o outro Mano não tem o que falar do Enigma Vai se ferrar mano É muito surreal isso Porque tipo assim Sempre tem umas músicas boas Que tem uma hora que começa a dar uma caída Às vezes Sei lá Às vezes Meio que acontece Tem um álbum Não tem como todas ser perfeitas assim Sempre tem umas que é mais em baixo Tem umas que às vezes você não gosta tanto Mas mano Que nem se fossem Se os vídeos do Enigma fossem Como se fossem faixas de álbum De música Tá ligado mano Sonhariam vários álbuns Com todas as músicas foda Uma melhor que a outra mano Não tem o que discutir mano O cara é bra... Mano É surreal o que o Enigma faz Eu não entendo Cara Mano Deixa eu ver quem fez instrumental essa edição Olha que edição Ficou bonita Ficou linda pra caramba ó Cadê? Instrumental, letra, voz Mano é mesmo Pior que é isso mano Isso que é o foda O Enigma Além de cantar pra carai mano Instrumental Letra Voz Mix E Master É o Enigma Caralho mano Isso é louco Edição Yuma Deko E Mizaki Mano Esses três aí foda pra caramba E o Thumbnail Terga Quebrado também mano Caralho mano Não tem o que falar mano E é isso Pra gostar do vídeo deixa o like pra se inscreve A única coisa que eu quero falar Foda Nível planetário Foda nível Kimetsu Tipo assim O que animação tem de bonita O anime O Enigma Tem de qualidade de som mano Cê é louco A qualidade do Enigma É comparado a qualidade de Kimetsu Mano Cê é louco O Enigma É o Kimetsu Do Rap Geek Pronto Sortei essa E é isso Espero que gostem do vídeo Deixa o like pra se inscrever Ativa o sininho E falou